Olha, essa aqui é a chuva, a nossa cadelinha, cadelinha aqui da Praia da Lagoinha, Norte da Ilha Floripa que fica ajudando aí os camaradas com aquelas tainhas que escapam, né? Pra não deixar escapar e trazer pro camarada de volta. Agora tá descansando, já trabalhou, né chuva? Né? Tá descansando, é isso aí. É isso aí, sete de sete, dois mil e dezenove, falou!